Assista agora o programa da mudança Luciano vinte e três. Não perca neste sábado grande carreata do vinte e três. Concentração às oito horas no Tancredão. Vamos juntos com Luciano rumo à vitória. Luciano é vinte e três. Prefeito é vinte e três. Essa é a nossa vez. A gente quer mudança. Faça o gesto da mudança. Vitória da família. Vitória da segurança. Vitória da saúde. Vitória da esperança. Vitória da experiência. Vitória da competência. Esse grito vai ficar na memória. Vitória da esperança. 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 A gente quer mudança, faz o gesto da mudança. Luciano é 23, prefeito é 23, essa é a nossa vez. A gente quer mudança, faz o gesto da mudança. Reveja algumas das propostas apresentadas por Luciano que estão no Pacto para o Desenvolvimento Social de Vitória. Vou gastar bem cada centavo do imposto que você paga em obras que vão melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. A educação será prioridade na minha administração. Na Prefeitura, vou transformar Vitória na capital do esporte. A Escola da Vida vai implantar cursos profissionalizantes para os jovens dependentes de drogas. Nós vamos ser parceiros do governo do Estado nos corredores exclusivos de ônibus. Aqui, nesse canteiro central da Leitão da Silva, vou construir uma ciclovia até a Praça do Papa. A Secretaria de Patrimônio da União cobra até 5% do valor do imóvel em taxas de marinha. Esse é um problema de Vitória, que tem que ser discutido também pela Prefeitura. E é isso que vou fazer para acabar com essa cobrança abusiva. Vamos administrar Vitória com os próprios moradores. Para isso, vamos criar os conselhos regionais com representantes das comunidades. Este é o centro da cidade, hoje com muitos locais abandonados. Vou trabalhar no resgate cultural e histórico daqui. Vamos criar um calendário cultural e artístico permanente para promover eventos clássicos e populares. Vamos criar nas oito regiões administrativas a Casa do Saber. Veja aqui os nossos semáforos. Nós precisamos sincronizá-los para criar uma onda verde para o trânsito fluir melhor. Vou também promover campanhas para conscientizar a população sobre a importância da preservação do nosso meio ambiente. O meu compromisso é fazer de Vitória uma cidade mais organizada, mais segura e mais humana. Vamos juntos mudar Vitória com decência e dignidade. Luciano, o prefeito da mudança. Chegamos ao final da nossa campanha e já estamos com saudades. Vitória viveu um momento especial com a campanha de Luciano, que emocionou a cidade, trouxe esperança para os moradores e ganhou a força e alegria com o povo nas ruas. Por todos os cantos, as crianças cantaram e saudaram Luciano com o gesto da mudança. Luciano é 23, prefeito é 23, essa é a nossa vez. A gente quer mudança, faço o gesto da mudança. Luciano é 23, prefeito é 23. Eu emocionei muito, é uma campanha linda, educada, de classe. Ele tem meus parabéns. Luciano tem amor a Vitória e os moradores perceberam essa força em Luciano. Sentiram seu desejo sincero de se dedicar e oferecer à cidade toda a sua capacidade de trabalho. Vitória retribuiu com paixão e abraçou Luciano com carinho por onde passou. Luciano é 23, prefeito é 23, essa é a nossa vez. A gente quer mudança, faço o gesto da mudança. Luciano é 23, prefeito é 23. Eu voto em Luciano há mais de 10 anos, sempre fiz campanha para ele, vou continuar fazendo. E vou ter no primeiro turno, voto no segundo turno, voto na próxima eleição. Eu sou uma apaixonada por Luciano Rezende. Luciano fez uma campanha limpa, séria e apresentou seu plano para administrar Vitória. Luciano fortaleceu o debate democrático e, em respeito ao eleitor, jamais deixou que sua campanha se desviasse desse caminho. O eleitor entendeu a proposta de Luciano e aceitou seu projeto político. É por isso que em todos os lugares, por todos os cantos, os moradores repetiam o gesto que traduz o grito que está no coração de Vitória. O Luciano é 23, prefeito é 23, essa é a nossa vez. A gente quer mudança, faço o gesto da mudança. Luciano é 23, prefeito é 23. O Luciano conhece Vitória, ele vive Vitória. O Luciano é Vitória, então não tem ninguém melhor que o Luciano para estar na prefeitura de Vitória. É a Vitória merecida, eu acredito que Vitória merece essa vitória, o senhor presente. A música dele diz tudo, mudança. Faço o gesto da mudança. Que venha a mudança então. Que venha de novo dele, que venha coisa nova para a nossa vida. Para a minha filha que está crescendo agora, que quer mudança, ela já faz o gesto. Ela não sabe, eu vou botar para ela, porque ela quer mudança. Eu quero mudança, todo mundo quer mudança. Eu sou 23. Estamos chegando ao fim desta campanha. Um sentimento de profunda gratidão toma meu coração. Gratidão por todas as manifestações de carinho que recebi. Por todas as palavras de apoio, de incentivo e de solidariedade. Por onde andei, senti o olhar de esperança, a vontade de mudança, a fé no futuro que vamos construir juntos. Quero agradecer de todo o meu coração o carinho das crianças, que foram as estrelas da nossa campanha. E que repetiram em cada cantinho da cidade o gesto da mudança. Sentindo também que essa é a hora de mudar para um futuro melhor. É pelo futuro de nossas crianças, dos meus filhos Davi e Arthur, que ofereço minha disposição de trabalhar por Vitória. Durante toda a nossa campanha, apresentei aqui o nosso projeto. O eleitor de Vitória analisou, comparou e me conduziu ao segundo turno. Peço agora novamente o seu voto 23 e a oportunidade para mudar a Vitória. Vamos fazer uma grande corrente em nossa cidade. Convoque seus amigos, seus vizinhos, sua família e peço o voto 23 para mudar a Vitória. Vou honrar o seu voto com toda a minha capacidade de trabalho e com muita dedicação. Muda a Vitória. Boa noite e até domingo. A gente quer mudançar, posso desistrar, mudançar. Vitória da família, vitória da segurança, vitória da saúde, vitória da esperança. Vitória da experiência, vitória da competência, vitória da competência. Esse grito vai ficar na memória, muda a vitória. O seu voto 23, o seu voto 23, essa é a nossa vez. A gente quer mudançar, posso desistrar, mudançar. O seu voto 23, o seu voto 23, essa é a nossa vez. A gente quer mudançar, posso desistrar, mudançar. A gente quer mudançar, posso desistrar, mudançar. O seu voto 23, o seu voto 23, essa é a nossa vez. A gente quer mudançar, posso desistrar, mudançar. Amém